que diz respeito ao Aterro do Flamengo, ao Parque do Flamengo que existe no Aterro do Flamengo. Por quê? Existe, a gente vive em uma cidade hoje muito valorizada, uma cidade que é um laboratório de um debate urbano mundial, que é o Rio de Janeiro, não só pelo seu calendário, mas pela quantidade de investimentos que tem no Rio, e são muitos os interesses que estão nessa cidade. E, na verdade, deputado Jânio Mendes, tem uma disputa de concepção de cidade, de projeto de cidade. E, nesse sentido, o Rio ganhou um prêmio, que eu acho dos mais justos no ano passado, um prêmio dado pela Unesco, deputado Xandrinho, que é da sua área, o Rio ganhou um prêmio da Unesco pelo seu patrimônio visual urbano. O Rio foi a cidade que ganhou esse prêmio. Um dos lugares que contribuiu, uma dessas vistas urbanas que contribuiu para esse prêmio da cidade com o melhor visual de patrimônio urbano, foi o Aterro do Flamengo. E eu sempre disse que aquele espaço ali do Parque do Flamengo é um dos mais importantes da cidade, porque é um espaço público, democrático, em plena zona sul da cidade. Um espaço muito valorizado, um espaço caro. A cidade do Rio de Janeiro hoje é uma das cidades mais caras do mundo, sabemos disso. Nós pagamos muito para viver no Rio de Janeiro e não temos o retorno, porque nós pagamos muito. O Rio tem um cenário dos mais incríveis, dos mais maravilhosos, mas nós não temos um sistema de transporte que faça essa cidade ser viável. Nós não temos uma saúde, uma educação pública de qualidade. Então nós pagamos muito, mas o retorno do poder público, pelo que pagamos, não é dos melhores, não chega nem aos pés do que pagamos por o poder público. Mas enfim, o Aterro do Flamengo é um espaço, até por essas condições, dos mais importantes. Porque ele é um parque público, ele é um parque tombado desde 1965, graças à Lota Macedo Soares, que na época do Aterro do Flamengo, lutou e muito para que aquilo não fosse só pista para automóveis, não fosse só visado para o trânsito, mas que fosse uma área de recreação, uma área de lazer, um parque público. E foi tombado assim, como parque público. Por isso, é um terreno não edificável. É um terreno que você não pode ter construções. Estranhamente, esse terreno, ali dentro do terreno do parque, envolve a Marina da Glória. A Marina da Glória sempre foi administrada pela RioTur. Em 1995, passa a administração da RioTur para a empresa brasileira de terraplanagem. Empresa brasileira de terraplanagem. que tinha um projeto de construção de estacionamento e que foi vetado, estacionamento e de investimento para o maior número de barcos, e que foi vetado pelo IFAM. O IFAM vetou o projeto da empresa brasileira de terraplanagem, responsável, depois da RioTur, pela Marina da Glória. Em 2007, a Prefeitura do Rio de Janeiro pegou a concessão da Marina e estendeu por um prazo de 36 anos. Estendeu, assustadoramente, esse prazo da Marina da Glória. E, perdão, por mais 30 anos, que levaria até 2036, para ter o dado correto. Isso em 2007. Mas em 2009, por um aditivo do contrato, o domínio sobre a Marina da Glória sai da empresa brasileira de terraplanagem e vai para a EBX do senhor Ayke Batista, em 2009, que já apresenta, de imediato, um projeto ousado, urbanístico, para aquela área. Inclusive, prevendo um estacionamento para 1.500 carros no aterro do Flamengo. O IFAM corretamente negou e disse que ele tinha que refazer o projeto. Para nossa surpresa, em janeiro desse ano, o IFAM aprova um novo projeto da EBX, prevendo a construção não só de um estacionamento para 700 carros, o que, deputado Chandrinho, 700 carros no aterro do Flamengo, isso é um aumento de volume de veículo motorizado insustentável para uma área que tem o destino de ser um parque público, uma área de lazer. É completamente incompatível com a razão de ser do parque. E esse estacionamento é para viabilizar o quê? Esse estacionamento é para viabilizar a construção na área da Marina da Glória, de um centro de convenções e de um shopping center. Em pleno aterro, numa área não edificável. Numa área. E o discurso para esse investimento é o discurso da revitalização da área. Porque tudo no Rio de Janeiro agora, onde o capital privado quer ganhar dinheiro, chama de revitalização. Ora, cá entre nós, deputado Albertasse, o aterro do Flamengo, para quem conhece minimamente, é uma área vitalizada, é uma área de grande circulação de pessoas, é uma área que nós até queremos mais investimentos. Mas qual o investimento que o usuário do aterro do Flamengo quer? Ele quer mais segurança, ele quer mais acessibilidade, ele quer mais cuidado, ele quer a limpeza urbana mais eficiente, ele quer um investimento do poder público que não tire do aterro do Flamengo o seu caráter de parque público. Não é um investimento que mude a natureza do parque do Flamengo. Porque a construção de um shopping, a construção de um centro de convenções e de um estacionamento para 700 carros é um investimento que interessa ao investidor que, diga-se passagem, é o mesmo que comprou o Hotel Glória que fica na frente e é muito oportuno para ele, dono do Hotel Glória, ter um centro de convenções em frente. Ele não está querendo revitalizar o parque, ele está querendo revitalizar o hotel dele. Isso é evidente, não é? Isso é evidente. É isso que está em jogo. Ele comprou várias coisas no entorno do parque. é um negócio. Só que aquilo ali é uma área pública, de interesse público, tombado desde 65. Esse debate tem que ser mais profundo e, fã, eu acho que tem que se explicar. Aliás, nessa casa, através de audiência pública, e vou propor, com um conjunto de comissões, inclusive, deputados já estão de imediato convidados para que a gente possa fazer isso junto. Agora, ah, mas é importante, o Rio precisa de um centro de convenções. Ótimo, também acho. Por que que não faz na Leopoldina, ao lado da estação, que ali sim é uma área que precisa ser revitalizada, e um centro de convenções, e é uma área central, um centro de convenções seria muito bem encaminhado, como defendeu Hélio Gaspar num brilhante artigo para o Jornal Globo. Por que que não faz, então, num terreno onde realmente o discurso de revitalização pode se fazer justo? mas no aterro do Flamengo, dizer que tem que ser revitalizado para justificar o investimento que fere a natureza do próprio parque, isso não é revitalização. Isso é mudança completa da razão de ser de um espaço público para atender interesse privado. E esse é o grande problema da cidade do Rio de Janeiro. Os interesses privados estão sobre os interesses públicos. E toda a institucionalidade, todo o funcionamento do poder público submetido ao poder econômico de determinados setores. É isso que a gente vê no transporte, é isso que a gente vê na saúde através das OS, é isso que a gente vê através de determinadas fundações na educação, e é isso que a gente está vendo agora nas áreas públicas, como o próprio aterro do Flamengo. Então, a defesa do parque do Flamengo não é um conservadorismo saudosista de quem não quer a mudança ou não quer o progresso, mas é alguém ou de alguém são muitos que nesse momento estão recolhendo assinaturas, diga-se passagem, eu quero já divulgar aqui, toda terça e quinta no Largo da Carioca às quatro da tarde, quem quiser passa lá, que tem o abaixo assinado em defesa do Parque do Flamengo, em defesa do caráter público do Parque do Flamengo para ser encaminhado ao Conselho do IPHAN. E nesse sábado, em defesa do Maracanã, a cidade é nossa, é a campanha, sábado na Sãs Pena às dez da manhã, também estará lá o abaixo-assinado do aterro do Flamengo, mesmo sendo um ato em relação ao Maracanã, que aliás, é isso, o Maracanã como um grande símbolo de espaço público está sendo privatizado, e não por acaso pela mesma pessoa, provavelmente, é o que tudo indica. Então, esse debate sobre o Rio de Janeiro não é um debate contra o setor privado, muito pelo contrário, do setor privado é bem-vindo, que faça o investimento no Rio de Janeiro. Agora, o que não pode é o setor privado comprar o setor público. O que não pode é o setor privado comprar a decência pública do Rio de Janeiro, comprar as decisões públicas. Isso não pode. Qual é a cidade que nós queremos? Qual é a cidade olímpica? Qual é a cidade da Copa do Mundo? É um debate que não pode ser feito apenas pelo viés do lucro e do dinheiro. Tem a dignidade humana, tem a vida das pessoas que estão em jogo. O Parque do Flamengo pertence aos moradores do Rio de Janeiro. Não pode servir a um shopping center, a um centro de convenções e a um estacionamento, porque isso não interessa à população. Isso não é revitalização. É mentira chamar isso de revitalização. Isso é usurpação do interesse público. É isso que está em jogo. A EBX nos procurou querendo apresentar o projeto, mas queria apresentar o projeto no meu gabinete. Não! Não é no meu gabinete. Tem que apresentar na Assembleia Legislativa, chamar a imprensa e chamar a sociedade. O debate tem que ser público. Não deve satisfações a mim, deve satisfações ao conjunto da sociedade, que nessa casa tem que puxar uma audiência pública de preferência por um conjunto enorme de comissões, de vários interesses. Pela Comissão de Direitos Humanos eu topo e vou propor, mas gostaria que a Comissão do Meio Ambiente e que outras comissões se somassem para que a gente fizesse uma grande audiência pública no plenário, chamando a sociedade, debatendo o interesse público e que eles apresentem o projeto e que o IFAM venha explicar a sua mudança de postura, a sua mudança de posição, porque é estranho sim, é estranho sim o que vem acontecendo no IFAM em relação ao Maracanã, em relação ao Aterro. Essa mudança de postura do IFAM não se sustenta em uma explicação técnica. política. Enfim, nós estamos recolhendo assinatura porque não é que a assinatura vai mudar o projeto, mas a assinatura desperta um caráter pedagógico fundamental da luta política. As assinaturas fazem com que a população possa despertar sobre um assunto de interesse dele. Então é isso que a gente quer. A gente quer, através da coleta de assinaturas, que a sociedade se manifeste, pense na sua cidade. Pois não, deputado Xandrinho? Deputado Freixo, o seu pronunciamento é perfeito, oportuno, e esse grito que sai dessa tribuna eu tenho certeza que terá eco. É um absurdo. E queria comunicar à Vossa Excelência que, lamentavelmente, o Partido Verde hoje não faz parte da Comissão do Meio Ambiente. É triste falar isso. Mas não fazemos parte da Comissão do Meio Ambiente. Outrora fizemos, não sei por que cargas d'águas, hoje nós não fazemos. E esse projeto quer mexer, inclusive, ele é audacioso, quer mexer na Marina também. Que não é pública, evidentemente, mas quer mexer na Marina também. Resumindo, passar o trator e fazer aquilo que interessa à iniciativa privada. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado. Vossa Excelência está imediatamente convidado a participar, mesmo sem fazer parte da Comissão do Meio Ambiente, dessa audiência pública, porque, óbvio, todos os deputados serão chamados para que a gente possa fazer o devido debate. Então, presidente, eu encerro aqui divulgando mais uma vez que toda terça e quinta no Largo da Carioca, às quatro horas, toda sexta-feira no Buraco do Lume, que é aqui na São José, com a Rio Branco, nós, do PSOL, e mais quem quiser, estamos colhendo a assinatura contra esse projeto de privatização de uma área do maior interesse público do Rio de Janeiro, um dos espaços mais democráticos do Rio de Janeiro. e, sábado, na Sãs Pena, às 10 horas, nesse sábado especificamente, na luta também contra a privatização do Maracanã. Que o setor empresarial seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro, mas que não comprem nossas almas, mas que não comprem nossas cidades, porque não estamos em liquidação. Obrigado, presidente.